Chegando em Cuiabá agora aqui Olha, tô dentro de um tufão aqui rapaz, tô dentro de um furacão Senhoras e senhores, vídeo da Geralda Estou chegando em Nova Mutum E já faz uns 10 quilômetros que temos aqui ó A duplicação da 163 aqui em Nova Mutum Senhoras e senhores, que maravilha hein E obra, obras, obras, maquinário Impressionante Impressionante Por que que eu falo impressionante? Porque eu tô há 22 anos sinop, há 22 anos falo que eu vou duplicar essa BR E agora eu tô vendo com os meus olhos essa duplicação, olha aí E eu tô falando pra vocês que coisa linda gente, que coisa linda Muito bom hein Rapaz, lá pra trás, aquele monte de maquinário Na volta acho que eu vou filmar Filmava lá Que daqui na placa, nós estamos no Nova Mutum Daqui lá no tribo, onde tá a placa histórica do BDA 4x4 A melhor placa histórica do Netão Ainda falta uns, deixa eu ver aqui 240, 100, uns 80 quilômetros Eu diria 70, por aí E lá já tem um pedação pronto né E olha ali, já estão metendo um tapete preto aqui do lado direito ali Olha lá Eu acho daqui na próxima caminete que a gente for testar Quem sabe as vezes de top ou a bala de prata já vai tá pronto ali hein Talvez, não sei Que na última vez que eu passei com a atrovada aqui não tinha nada disso aqui ó A direita Não tinha nada, nada, nada Isso tem o que? Foi no mês 3, nós estamos no mês 8 Olha o quanto a transformação aconteceu Sensacional hein gente Mato Grosso, Nortão do Mato Grosso Tá aí ó Via Geralda fazendo parte A bala de prata Os inscritos do BDA 4x4 fazendo parte aqui do desenvolvimento do Mato Grosso hein Do Nortão do Mato Grosso Aí já estão falando que já vão também Que tem um canteiro de obras dentro de Sinopso e Sorriso Não tem o eixo Rio São Paulo Então aqui no Nortão tem o eixo Sinopso e Sorriso São digamos as principais cidades aqui do Nortão Então já estão falando que vão duplicar lá também Ontem eu tava conversando com algumas pessoas lá sobre essa duplicação aqui né Perguntaram como é que tava a estrada e tudo E falaram que vão começar um canteiro de obra lá também ó Que você também tem um canteiro aqui Eu passei por algumas bases ali, os alojamentos Teve um momento ali que tava cheio de cascalho assim do lado direito Mas um monte de cascalho que você sabe né No asfalto ele tem que ser jogado né Ele tem que ser É como é que fala a palavra jogado Terra planificado Compactado Asfaltado Então o betume ali ó O material preto ali O betume tem que ser asfaltado em cima de cascalho Porque É a base que segura tudo né Ele é só um impermeabilizante Vamos dizer assim Esse tapete preto seria um impermeabilizante Grosso modo falando E aí tem que ser no cascalho certo Muito bem Aqui em Nova Mutum Essa duplicação que nós vamos pegar ela agora Já é antigona Já faz parte da Faz parte da cidade Então olha lá Já vai emendar ali ó Já vai emendar aqui ó Rapaz Que top E aqui em Nova Mutum Estamos fazendo também um senhor viaduto Ó Chegamos em Nova Mutum Certo É o quarteto fantástico de cidades Do Norte Então no Mato Grosso A primeira aqui é Nova Mutum Eu estou exatamente no meio do caminho Entre Sinop e Cuiabá Esse aqui é exatamente o meio do caminho E depois Seguindo o sentido Sinop Nova Mutum Lucas do Rio Verde Sorriso Sinop Aí pra Frente Sinop Tem outras cidades menores E tem uma cidade chamada Mato Pá Que também está crescendo O agronegócio lá também Vocês estão pintando a torrada Da Geralda Ó Netão não vai estar dirigindo Filosofando Netão Pois é rapaz Eu estou com o celular aqui E aí eu não Eu não consegui carregar ele aqui na Geralda Mal carregador Eu estou Aí eu falei Se eu fizer um Desilosofando Vai acabar a bateria Eu não termino Fico sem celular ainda Pra fazer essas tomadas aqui Vamos ver o que eu vou fazer na volta Eu vou pensar certinho O que eu faço Olha aí Vamos falar a verdade Olha esse movimento de carreta aqui Vocês estão vendo Como é que demorou tanto Pra essa BR ser duplicada Como rapaz Era pra ter sido duplicada Há muito tempo Não é mesmo Mas de qualquer maneira O que vale agora O que está fazendo E está tudo muito bom Está tudo muito bem E vamos lá então Tranquilo Olha ali na frente Ali vai ter o viaduto Vamos chegar até no viaduto ali Vamos chegar até no viaduto ali E a gente já Mostra pra vocês Acho que eu nunca tinha feito Uma tomada aqui no Novo Tunes Já tinha feito? Já? Nas viagens do Netão? Esse canal aqui Além de mecânica Tem filosofia Tem evangelismo Tem viagens Pelo menos aqui nesse eixo Sinopo Cuiaba Aqui tem um monte Aí ó Você que vai vir Pra Sinopo fazer o caminho O caminho BDA de Compostela Você vai passar por aqui ó BR-163 BR-163 KM 599 Eu tenho um cliente Senhoras e senhores Há 20 anos Há mais de 20 anos Desde quando eu abri a oficina 20 anos É isso mesmo Inclusive já tem uns 3 serviços dele Lembra do cliente Que eu falo Que ele viaja 240 km Pra fazer revisão Todo ano É que essa cidade Que é a dele Nova Botum Justamente essa aqui ó Ele sai daqui Vai lá uma vez por ano Claro Troca de óleo Um freio Ele faz por aqui Aí a revisão anual Da caminhonete Ele vai lá Era uma garbózinha branca Aí ele aposentou Ela e colocou Na fazenda Aí ele comprou Uma 3.0 SR E agora ele aposentou Ela e colocou na fazenda Também aposentou Não Colocou na fazenda E agora ele está Com a SRV 2015 Completar Aí ele fica As 3 caminhonete Passaram na oficina Fazendo revisão E é aqui que ele Que ele mora Olha lá O viaduto está logo A nossa frente ali Olha o tal Estão fazendo Aterramento dele É um aterro do bichão ali Vamos chegar em Nobres Chegar lá em Nobres A gente vai fazer A média da Geralda Beleza? Vamos ver como é que está indo Estou olhando aqui Está com 250 km E está acima do meio Estão aqui a 60 litros Não é? Me corrijam aí É difícil de guardar tantos dados O viaduto que eu falei Pode ver que é cascalho ali Eu não sou geólogo Nem vocês Mas toda vez tem Essas pedrinhas no meio Essas boletinhas no meio Da perda É o cascalho Terra geralmente não tem Mas a terra não pode compactar Então fazendo o viaduto Rapaz, vai material Fazer um viaduto, né? Ali Ali Olha quem está querendo comprar Um Opalão ali Está vendendo ali Bom, não sei se está vendo Mas está ali dentro da garagem O Opalão ali Não sei se vocês viram o Opala ali Não dá mais para mostrar É um Opala com roda moderna Eu não gosto de carro antigo Com roda moderna O carro antigo tem que ter roda antiga Olha lá o maquinário lá em cima Eu estava olhando aqui Gente, é onde arrumaram Tanto cascalho nessa vida, hein? É onde arrumaram Tanto cascalho Para fazer esse aterro aqui Quando eu estou viajando aqui Não tenho pressa nenhuma Eu estou fazendo a média De 100 km por hora Igual o Eduardo vai deve fazer E claro O radiador Do meio para baixo Padrão Toyota lá Do meio para baixo Né, Dimas? É verdade Padrão Toyota Padrão Toyota Gente, já dei 100 km por hora Claro, você faz outra passagem 100, 120 km Mas a mediana é 95, 100 km Que aí a caminhonete está 2.300 km Máximo 2.500 km Ou seja, naquela faixa de economia E aí você vai bem Olha o viaduto aqui atrás Onde vai ser a passagem dele aí Gramado agora Também está aí Tudo gramadinho Aí Estão gramando Eu achava que grama Era só estética Mas não Grama além de estética Também ajuda a Firmar a terra A raiz da grama Vira tipo Uma estrutura Ó, BR-63 Vamos voltar aqui para ela Raízes As raízes das plantas Viram tipo Os ferros Numa construção Os vergalhões Numa coluna Então é isso Senhores Nova Mutum Daqui a pouco Acaba Nova Mutum Vamos dizer assim Logo ali na frente Tem um posto Chamado Águia Branca Olha o nome Que nome lindo Do posto E aí Nesse posto É onde que eu filmei Uma vez Uma base Lá é um posto Normal Então é um eletroposto Da Volvo Uma outra Acho que fiz até um short Lá uma vez Acabou que está me sendo Errado aí E Filmei lá Ele é lá na saída Ele é o último Último Estabelecimento Da Da Ubuntu É ele Ele está justamente No final O derradeiro Depois dele Já acaba a cidade E não tem mais nada Ele fica direito aqui Já filmei ele já E deram uma recapiada Aqui também Eu posso estar enganado Mas deram uma recapada Aqui Nessas vias Aqui ó A gente está rodando Em cima As antigas Estavam prontas Deram uma bela recapada Aqui ó Pintaram Lá estão pintando ali A direita Não sei se deu Vou captar na tela Aí Então gente Como eu estava falando Oitentinhas É Noventa e cinco Cem quilômetros por hora Dois mil e quinhentos Giros Sempre Que eu acho que é o que o E outra gente Não estamos falando De uma modelo Semi garboso Não adianta a gente achar Que essas caminhonetes Vão fazer mais que isso Que não vão Não tem jeito Não tem condições Nós vamos fazer Essa média De onda mesmo É cem Cem por hora Essa aqui Anda mais um pouco Eu já percebi Que a cento e vinte A rotação vai lá Para três mil Giros E subindo Três mil e pouco Giro Então o ideal É dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos A cem por hora Você está dois quinhentos A cem por hora Você está dois quinhentão Pronto Mediona de cem por hora E vai embora Beleza Vou chegar em Cuiabá E vai lá pelas duas Três horas da tarde Que eu tenho que passar Do distrito do Sucuri Para vocês conhecerem Onde nasceu W97 Ou WIU Aguadês 56 Eita nóis É Vídeos e senhores É isso aí Sensacional Esse canal é top Quando que a gente Poder se conhecer Eu, vocês O senhor Eduardo O senhor Mário Eduardo Gustavo Camura Que é o filho dele Dona Geralda O próprio W97 Dimas Godoy James White Silveira Cíxel Seu Oscar Do... Jaquirana Não é isso? Do Rio Grande do Sul O que mais? Marcelão do Rio de Janeiro Vieira Não posso falar nomes Que eu vou esquecer alguém Eu vou falando aqui O compadre Pai da Gêmeas Como é que será Que são as Gêmeas hoje, hein? Enfim Então, senhoras e senhores Esse é o oposto Aqui que eu falei Esse aqui A direita Aí tem gente Que não gosta dele, né? Que diz que Essa bandeira Fez o Helio, né? Vamos embora Bom, gente Fez o Helio Ou não fez o Helio É nesse governo Que tá saindo Essa duplicação aqui, ó Então Fazer o quê? A verdade tem que ser dita, né? E eu tô vendo aqui Mostrando pra vocês E praticamente Estamos acompanhando A duplicação, ó Acabou a cidade, né? Aí só tem esses Os armazéns Só Agora a cidade mesmo Praticamente acabou ali no posto Tranquilo? Então, olha aí Olha o que é maquinário Olha o que é Maquinário Olha essa patrola Olha aí Com as Será que essa patrola Anda sozinha? Você viu ali uns Sanzanteiros lá dela? Será que ela anda sozinha? Será? Rapaz Mas vamos lá Chega lá em Nobres Vamos bater o Como eu faço aquele procedimento sempre Chegando em Nobres Eu vou abastecer a caminhonete Fazer a média Vou pro Cuiabá Que vai faltar 130 quilômetros Aí faço a correria lá Volto Chego em Nobres novamente na volta Abasteço ali E venho embora Passa em Nobres Beleza? Olha aqui Uma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Rolo compactador Um atrás do outro, ó Rapaz, ó Eles vibram Não sei se vocês conseguem No vídeo aí Vibrando aqui Ó E aqui tá jogando Já jogaram Como é que é o nome? É LMP2 o nome desse material aí, ó Você que mexe com asfalto aí do canal Como é que é o nome Essa cola Que é passada primeiro em cima do cascalho Como é que é o nome? É o nome, né? Não é asfalto E não é piche Piche é outra coisa, né? Isso é piche mesmo Enfim Fala aí, ó Tá metendo aí, ó É, meu amigo Vamos lá, então Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da agatomecânica Direto da agatomecânica não Direto da BR-163 Entre Nova Mouton e Nobres Neste canteiro de obras Que é a BR-163 Senhoras e senhores Vamos falar a verdade Dá uma olhada aqui, ó Eu parei aqui, ó E olha só a fila que tá aqui Olha só a fila que tá na minha frente Consegue ver a fila que tá de lá pra cá? Tem aqui assim, ó Nessa curva aqui, ó Olha a fila Que tá de lá pra cá Não tem problema nenhum Certo? Pelo bem de todos E infelizadeira da nação Que asfaltemos, tá mesmo? Então olha aqui, ó Pessoal movimentando a terra aqui Como eu já trabalhei com terraplanagem Com meu pai Quando nós ligamos no Mato Grosso Eu diria que eles estão tirando Essa terra fofa de baixo Levando pro lado de lá Pro lado de cá Aterrando o mundo por aí E aí mete aquele cascalho Que eu falei pra vocês embaixo aqui Pra fazer o asfalto, ó Tá vendo? Eu vim ali agora Rapaz Eu vim ali agora Com a mão Acho que os 30 quilômetros Da mão nova Que tava pronta já Rapaz Que top, hein? Ó 11 horas e 22 minutos Certo? Saí do Sinop Às 7h30 da manhã Eu, como eu falei pra vocês A gente vai devagar E sempre Vai devagar e sempre Beleza? Como aqui tem muito vento Aqui tem muito vento Não sei se o áudio fica bom Quando eu gravo de frente, né? Quando eu gravo de frente assim, ó O vento pega e leva a minha voz embora Por isso que eu acho melhor falar Mas até mais alto, né? Lembrando Não Não Desliga o motor Após uma parada assim, ó Se tá viajando Não desliga instantaneamente, ó Certo? Toda parada que eu dou Eu venho aqui Já parei umas 3 ou 4 vezes Tem foto de parada dela aí Que eu tirei Eu venho aqui embaixo Dou aquela olhada Pegando sua água do ar Graças a Deus Tudo bem Botou um reloginho Escuta Sensacional, né? E vou resumir com duas palavras Parabéns Tudo do jeito que você já conhece Quem acompanha os vídeos de viagem do Netão Sabe como é que é Beleza? Aqui, ó Uma placa aqui, ó A um quilômetro Obras a um quilômetro Olha aí Então quer dizer que lá Eu acho que abriu, hein? Eu tô vendo aqui, ó Tem um espaço ali Acho que abriu Deixa eu ver Abriu Vambora Temos que caminhar Vambora então Lá no posto de novo A gente continua Certamente que sim Olha o tanto de rolo compactador Que tem aí Sem falar Que tava pra trás A fila tinha o mesmo tanto pra trás ali Não peguei a fila inteira Ó, eu tô aqui na mão Foi na mão nova Essa aqui é a mão nova Da duplicação Ali onde estão as máquinas, ó Mais dois rolos compactadores ali, ó Olha lá Rapaz Era a mão antiga Além de duplicar Estão reformando a antiga Reformando Fazendo nova lá Ali onde a gente passava Inclusive É o asfalto branco Na placa Vou tirar ele fora A placa tá logo na frente Ele vai um pouquinho Não chega nela Então, senhoras e senhores Eu tô fazendo um serviço Eu tô apigando Essa aqui é a duplicação A gente tá em cima dela E ali a antiga Aqui, ó Pronto Aqui, ó Aqui ficou mão dupla, ó Olha lá Aqui tá aqui A duplicação Aí A mão nova Vai ser isso aqui, ó Já tem o Aqui, ó A queda de nível Pra água da chuva Aqui no meio Ali já tinha o guarda-reio Tá pintado aqui Então, acho que tá quase pronto Aqui, ó Tá quase pronto Esse pedaço Que vai ficar Isso aqui que vocês estão vendo Rapaz, ó lá E realmente Era recapado ali também, ó Dá pra ver Que as fotos Tá pretinho ali Novinho, ó Então, tô fazendo aqui Um serviço bom mesmo, hein Senhoras e senhores Vou falar pra vocês, hein A verdade tem que ser dita Então, recapando um lado Recapando o lado antigo E fazendo o novo Bom Muito bom Agora, olha esse movimento Tá na nossa frente Aqui, esses carros Essas carretas Tá vindo lá pra cá Essa aqui Agora, mas tem um monte De carreta Antigamente Só não havia Só É, daqui Cuiabá Era 7 horas 6 horas 7 horas 490 quilômetros Agora sim Acho que vai dar Vai dar pra fazer Em 5 horas 4 horas e meia, né Senhoras e senhores A placa ficou pra trás Ó A placa tá lá Eu passei dela já Olha lá Ali tá o viaduto Que eu falo pra vocês Que é referência da placa Passou esse viaduto De Diamantino Diamantino Porto Velho À direita Quando você vem de Cuiabá De lá pra cá Obviamente tá à esquerda Então a placa tá na sua direita Quando você vem de Cuiabá Então eu falei Vou parar aqui Mostrar aqui Onde é a placa Certo? A placa tá lá pra trás Tô vendo ela daqui lá O caminhão tá fazendo Na frente dela agora Ó Ó Ó lá Você na volta A gente vai ver a placa Aí tiraram meu asfaltinho Agora trocaram ele Então tá muito bom Senhoras e senhores Então é isso aí, ó Aquele lá de lá Já falei algumas vezes Pra vocês Era a mão antiga Essa é a nova Tá liberada aqui Tá fazendo O pau tá cantando Eu vim meio que contando Por alto Quantas máquinas tinha Em caminhão Eu perdi a conta Em 150 Já que eu contei Né Deve ter muito mais Enfiado esses mundos aí Ó É isso aí Vambora Vamos chegar em Nobres ali agora Meio dia e onze Muita fila Quando tá na mão dupla Assim Aí vai de boa Quando tá na Na É Todo mundo junto Para Aí enrola Mas não tem problema, né Ó R163 em obras Tá mesmo Trecho de duplicação Olha lá 33.72 Litros 33.72 litros 215 reais Aqui 32.73 Você quer saber A média da Geralda Então você faça a conta Aqui Nesse exato momento Do painel Tá marcando 317.8 Tags 317.8 Soma mais 40.6 Por que né Tão Porque Na hora que eu mandei Abastecer a caminhonete Eu zerei Andou 40.6 km Quando eu saí de Cuiabá Na saída de Sinop Eu zerei novamente Então Da saída de Sinop Até aqui 317 km Se você já acompanha O vídeo de viagem Quando eu zero Lá da porta de casa 320 325 Não é isso? Meu vídeo Então tá Então é 357 358 Vídeo por 33 A Geralda Deve ter feito 10.5 10.6 Média Bão hein Bão hein Gente O motor assentando ainda 10.5 10.7 Por aí Beleza? Aqui ó Acabei de pagar lá Teve um descontinho Aqui ó 212 Mas ali Trage ó 33 litros 0.72 Olha ali Então Mais os 40 Né 357 0.6 358 Dividido por 33 Aí Vai fazer a conta Você agora aí 358 km Dividido por 33 litros Põe a média da Geralda Pra gente ver nos comentários Aí Beleza? Bora seguir Aqui em Cuiabá Agora mais 150 km Mais ou menos É isso aí Aí chegando lá Agora que horas são? Que horas são? Meio dia E 57 Aí Olha aquela Chascaria ali Cheguei meio dia Eu almoço ali Só que eu não almoço Seja arroz Feijão Carme Não Saladinha Abobrinha Vegetais Com uma sobrecoxa de frango assado ali Que ali é Sascaria Pega ali E tal Duas sobrecoxas Pá Só aquela Low carb E vamos chegar em Cuiabá Chega em Cuiabá Minha mãe deve estar lá Com bolo Com pudim Tudo Enfim Mas vambora Beleza? É isso aí Aí hoje a noite Tem uma palestra Hoje a noite Do César Ranal Ele lembra dele? Hoje tem a palestra Hoje deve ter o retiro sábado Deve ter o puto segunda Vambora Vamos Vamos ver Puta se corre com a Geralda Já saí da 1.63 Cheguei em Rosário Oeste Peguei para a esquerda E olha só Obras aqui também Nessa rodovia estadual Senhoras e senhores Olha isso Aqui que liga Rosário Oeste A Cuiabá Ali no trevo da Chapada Na MT-010 MT-010 aqui Passa pelo distrito do Sucuri E obras também Olha isso Então recapando geralzão Tirou tudo fora aqui Olha aí Aqui já é outra empresa Estou vendo que o Maquinagem É diferente Outro nome Mato Grosso O velho está em obras Meu amigo Graças a Deus Eu vou ler para vocês Minha casa Minha mãe É em Varsa Grande Inclusive Se eu fosse lá pelo trevo Do Largato É Largato Ou Lagarto Fala nos comentários aí É Largato Ou Lagarto Seria até mais perto Mas ali tem um trânsito De carreta brutal De carreta brutal Aí você vem por aqui Você fala assim Aquilo quase tem carro Olha a fila que está na minha frente Por causa do par e siga A gente acabou de parar ali De novo Mais meia horinha parando Estão jogando um tipo Cimento aí embaixo Que já é um outro tipo de engenharia no asfalto Aí Aí você fala assim Aqui não tem Quase não tem movimento Quando junta Que você vê o tanto De O quanto que passa a carro aqui Os carros estão em movimento Você nunca tem a noção exata Mas quando tem esses par e siga Aí meu amigo Olha o tanto aí A fila Tem gente atrás E tudo mais Então é isso aí Hoje por exemplo Aqui eu saí Sete e meia E agora são Duas horas E sete minutos Estou a Cinquenta quilômetros De Cuiabá Cinquenta não Cinquenta não Noventa É o que eu zerei ali Lá no abastecimento De Nobres da Cuiabá Dá cento e quarenta Então falta noventa ainda Vamos embora Tamo aqui tranquilão De boa Vamos lá Vocês gostam de vídeo De viagem Então escreve aí Viagem netão Escreve assim Viajar é preciso Vai lá Escreve agora nos comentários Viajar é preciso Senhoras e senhores Mais uma parada Hoje a palestra Começa às dezenove E trinta horas Se eu chegar lá Na hora da aparência Tá bom Eu tenho que só passar Em casa e botar Uma caixa Porque eu vou falar Para vocês Olha aí Mais uma parada Aqui Estou na MT-010 Já sei da 163 Está em obras Com certeza Tem um paro e siga ali na frente E como eu falei para vocês Fiz o comentário Eu sempre tive a impressão Que aqui Olha Eu vou pelas MT-010 E que já andou Andou Vamos embora Vamos embora Que tem pouco movimento Só que não Pouco movimento Só que não Vamos embora Corre negada É obra É obra Olha aí Senhoras e senhores É obra Meu amigo Até me arrancaram tudo aqui Opa É obra É obra Olha aí Olha aqui o manilhamento Eita Nós Rapaz Olha aí Chegando Chegando em Cuiabá Agora aqui Olha Estou dentro do tufão Aqui rapaz Estou dentro do furacão Vocês escutaram? Chegando Chegando em Cuiabá Agora aqui Olha Estou dentro do tufão Aqui rapaz Estou dentro do furacão Olha lá Olha lá Para trás Olha lá Olha lá Vocês escutaram O vu 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 Chegando em Cuiabá Agora aqui Olha Estou dentro do tufão Aqui rapaz Estou dentro do furacão Quem escutou? Rapaz A Geraldo A Geraldo Encarou um furacão Esse protocolo Águia Dá para se enfrentar Até o apocalipse Vocês escutaram Vocês escutaram Essa daí? Chegando em Cuiabá Agora aqui Caramba Eu vou ver Aquele lugar, o lendário, o pitoresco, o lugar de nascimento dele mesmo. WI de 987, senhoras e senhores, a Geralda está, vocês têm que saber aonde. Estamos aqui, no distrito de Sucuri. Olha lá. Imagine, na década de 80, aquele menino buchudinho correndo por essas savanas. Imagina aquele menino buchudinho correndo aqui, o rio Cuiabá ali, ele pescando bagre, pescando rubafo, lambari. Imagine aquele rapaz. Estamos aqui, ó. Bem-vindo ao distrito de Sucuri. Olha só. A Geralda aí, ó. Geralda participando aqui, conhecendo a cidade onde nasceu WI de 97, senhoras e senhores. É aqui. Vocês estão olhando, estamos aqui. Sem estacionar, não é mesmo, senhoras e senhores? Ó. Agora falando sério, agora. Eu vim aqui, gente. Olha a fumaça. Está uma queimada. Está uma queimada aqui em volta. Os bombeiros estão apagando ali, ó. Olha a fumaça ali, subindo ali, ó. Olha lá. Os bombeiros estão apagando ali. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ele está vindo desde lá do Rosário. Cara, eu vi umas queimadas lá, o pessoal falou que tem pequenas informações ali. O pessoal falou que veio de lá. Queimou aqui. Estão apagando ali. Tempo seco, sem chuva. Mas é isso aí, beleza, senhores? Então, vamos lá, então. Show de bola? É? Fala aí, WI. Olha, essa rua aqui, você conhece essa rua aqui, ó. Nessa rua aqui, ele tem sido de carne de rolemã aqui, ó. Ele subia lá e vinha descendo aqui, ó. Se você procurar aqui nessas faltas, tem couro. Tem DNA do W97 aqui. Que raspava aqui, todo ralado. Nesse asfalto aqui, ó. Falou então, Zé, senhores? Tô, tia! Senhoras e senhores, acabei de chegar na casa da mamãe. 4 horas e 58 minutos. Vocês viram quanta estrada, quanto o trânsito Cuiabá. Sim, ó. Sim, ó. E eu vim pelos caminhos que eu conheço. Tudo ter quitado. Cheguei aqui agora. Cheguei lá em Cuiabá já tem um tempo, né? Cheguei, sei lá, uma meia hora atrás. Até chegar aqui no Costa Verde, Vaja Grande, demora um pouco, beleza? Então é isso aí, ó. Eu tava olhando aqui e falei, mãe, cadê o pé de melancia que tinha aqui? Você lembra que o pé de melancia aqui? Então, agora não tem. Subiu. Já foi. Então é isso. Gostaram aí? Quer saber qual que é o pé de melancia? Vira membro que essa história eu contei lá na área de membros. É lá que tá a área de membros. Tá sem flash, porque o celular já tá acabando a bateria. Portanto, não podemos encerrar, não podemos enrolar muito não. Gostaram? Conheceram o distrito de Sucuri. A Geralda passou pelo furacão. Chegou aqui, senhoras e senhores. Graças a Deus. Obrigado, pai. Perfeito. Perfeito, perfeito. Fazendo 10.8. Eu fiz a conta. Eu fiz a conta. 10.8, gente. Pô, essa caminhonete aqui na época da Toyota era 8, 9, 10 no máximo. 10.8. Pô. Glória a Deus. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Fala nisso, essa é a primeira parte da viagem. Da volta eu gravo a segunda parte, beleza? Vídeo de domingão, hein? Domingo tem vídeo. Agora, como é que eu vou avisar que domingo tem vídeo no vídeo do domingo? Não tem jeito, né? Que o de sábado já tá no ar. Bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho